Bom, um alerta epidemiológico foi feito às secretarias municipais de saúde por conta da circulação do vírus influenza A, influenza H3N2, aqui em nosso estado. Esse novo tipo de gripe está crescendo em vários estados e já foi detectado aqui na capital e também no município de Itabaianinha. Veja na reportagem de Jéssica Cruz. Até esta quinta-feira eram seis pessoas com testes positivos para a doença. Cinco são do município de Itabaianinha e uma da capital. São três homens e duas mulheres, entre 19 e 54 anos. Na segunda-feira recebemos imediatamente as notificações desses casos e iniciamos as ações estratégicas para estudo epidemiológico e controle de possível surto no município. Foram realizadas 12 coletas RT-PCR na segunda-feira, dessas todas negativas para o vírus da Covid-19 e cinco ontem confirmadas pela Diretoria de Vigilância em Saúde do Estado, positivas a cinco das doze coletas para o vírus da influenza H3N2. Temos ainda 33 coletas da terça-feira, 51 coletas da quarta-feira e 43 coletas do dia de ontem ainda aguardando o resultado com relação ao vírus da influenza H3N2. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os sintomas, que são parecidos com os da Covid-19, por enquanto são leves. Todos os casos que a gente teve identificados foram casos de síndrome gripal leve. Pessoas que tiveram sua doença autorresolutiva não precisaram de internação. O que é que nos preocupa mais em influenza, entre eles o H3N2? Que há uma maior gravidade, principalmente naqueles grupos de risco. Então, idoso, está muito sujeito a complicações pelo vírus influenza A, H3N2, gestantes. Então é muito importante que esses grupos, quem tem comorbidade, gestantes, idosos, tendo sintomas, procura o serviço de saúde. Porque também há medicação específica para esse vírus que diminui o risco de complicação. Com os testes positivos para H3N2, a Secretaria de Estado da Saúde emitiu um alerta epidemiológico. O objetivo é fazer com que os municípios trabalhem a prevenção com a população, com medidas sanitárias. A gente lança um alerta epidemiológico para que os profissionais gestores municipais estejam observando o seu território. Se observa se está aumentando o número de casos, se o teste realizado, o teste antigênico, o RT-PCR está negativo para a Covid-19, é importante que avalie a presença de outros vírus. Além de Sergipe, estados como São Paulo, Rio de Janeiro e a Bahia possuem a circulação comunitária da doença. Nos estados, a busca é pela retomada da vacinação contra a influenza, que tem baixa cobertura no país. Em Sergipe, 78% do grupo de risco foi vacinado e não é estoque de doses para a população. Já foi realizada a campanha de influenza. Alguns municípios ficaram ainda com saldo de vacina. Então a gente não tem vacina para influenza em todas as unidades de saúde. Alguns municípios ainda tem um resquício do que sobrou da campanha de vacinação. O estado está solicitando ao ministério, mas a gente acredita que nesse período é difícil o ministério ter um saldo de vacina para distribuir para todos os estados, porque essa distribuição é feita no primeiro semestre. Todo ano a gente tem uma nova vacina para a gripe. Pois é, todo ano tem uma nova vacina para a gripe. Você, quando tem o anúncio aí, o chamamento, tem que ir tomar a vacina. Esse ano, por exemplo, em Aracaju, acho que superou aí os 100%. Acho que muita gente foi se vacinar, mas tem alguns municípios que ainda tem estoque dessa vacina. E o alerta é esse. É gripe? É gripe. É um resfriado? Pode ser um resfriado. Mas os sintomas são todos muito parecidos. Pode ser um simples resfriado, pode ser uma gripe, pode ser o H3N2, que é também um tipo de gripe e também pode ser coronavírus. E para saber, você só vai saber se você fizer o teste. Então, se você teve algum sintoma, fica em casa, vai no médico, faz o teste, protege a sua família, protege os seus colegas de trabalho. Não sai por aí gripado, tossindo, levando o vírus para todos os lados, não. Inclusive, do H3N2, confirmados, então, seis casos aqui em Sergipe, um em Aracaju, cinco em Itabaianinha. A gente falou aqui no começo da semana sobre o surto de gripe lá em Itabaianinha. Então, confirmado aí cinco casos no município. A gente tem surto do H3N2 no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e na Bahia. Na Bahia, inclusive, já teve uma morte de uma idosa. Então, é preciso cuidar, é preciso ficar atento, não vacilar e manter aí todos os cuidados, que são os mesmos que a gente já vem dizendo aqui já há dois anos. O mesmo cuidado que você tem para o coronavírus tem que ter para a gripe. Lavar as mãos com água e sabão, usar o álcool quando não tiver o acesso a água e sabão e usar a máscara, tá? É esse, fica dado o recado.